Seu de Maria, defesa e nação, que teme, Maria, poder e o coração, guardar e gratireitos com fé e devoção, que teme, Maria, no meu coração, que teme, Maria, no meu coração. Pois nós eleitos com fé e devoção, que teme, Maria, o meu coração. Que teme, Maria, o meu coração. Amém. 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 Que dentro é pão. Que as almas conclamem no teu coração. Para cantar em paz e rei-nos com fé e devoção. Perdei-me, Maria, o teu coração. 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 Para cantar em paz e rei-nos com fé e devoção. Perdei-me, Maria, o teu coração. Perdei-me, Maria, o teu coração. Perdei-me, Maria, o teu coração. Amém. 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 Amém.